Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade Valdarnice, 22ª Sessão Ordinária de 2020, peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adel Silveira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes. Presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Anézio Xavier Lemos. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Presente. Onze vereadores presentes. Convido o vereador Mauro para ler a passagem da Bíblia. Unidade de coração e de inteligência. Se há, pois, alguma consolação em Cristo, algum conforto na caridade, alguma comunhão pelo Espírito de ternura e misericórdia, tornai completa a minha alegria, tendo todos os mesmos pensar, a mesma caridade em uma só alma e em um mesmo sentir. Nada façais por espírito de partido ou por vanglória, mas com humanidade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem atender a cada um a seus próprios interesses, mas aos dos outros. Coloco em votação a ata da 21ª sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 137 de 2020. Em resposta ao requerimento número 89 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo, Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam a Segreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 138 de 2020. Em resposta ao requerimento número 90 de 2020, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam a Segreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício número 139 de 2020. Em resposta ao requerimento número 91 de 2020, de autoria do vereador José Anésio Xavier Lemes. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes, que abordam o assunto em tela. Valemos-nos do ansejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam a Segreja Casa Legislativa. A nossa manifestação, de elevada a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Edital de audiência pública, Plano Diretor de Turismo. O município de Piedade, com sede na Praça Raul Gomes de Abrão, número 200, Centro de Piedade, São Paulo. Através do edital, convida os munícipes interessados para participar da audiência pública da apresentação da revisão do Plano Diretor de Turismo de Piedade. A audiência pública acontecerá no dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira, às 14h até às 16h, no Anfiteatro Orestes Romano, cito na rua Rui Barbosa, número 30, Centro de Piedade, São Paulo. Durante a audiência pública, serão apresentados o inventário da oferta turística, o estudo da demanda turística real 2019 e a revisão do Plano Diretor de Turismo do município de Piedade. Os participantes terão a oportunidade de apresentar sugestões, esclarecer dúvidas e propor melhorias para o desenvolvimento do turismo receptivo no município. Caso ocorram alterações nos decretos de flexibilização do Plano São Paulo, referente à pandemia do Covid-19, a audiência pública ocorrerá por transmissão online através do Facebook da Prefeitura Municipal de Piedade. Piedade, 19 de dezembro de 2020, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 49 de 2020, que dispõe sobre a instituição do Plano de Regularização de Obras, propriedade do município de Piedade e das outras providências. Foi suspenso a leitura e deverá ser reiniciado a partir do artigo 10. Artigo 10. O proprietário ou possuidor de edificação que se enquadre no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 2º desta lei deverá protocolar o pedido por meia de processo administrativo digital, instruindo com a seguinte documentação mínima. Requerimento específico devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel conforme o modelo do anexo 1 na íntegra desta lei. Ciso 2º. Declaração preenchida e assinada pelo proprietário e responsável técnico conforme o modelo do anexo 7 que integra esta lei. Ciso 3º. Anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica ART barra RRT com o seu comprovante de pagamento assinado por profissional legalmente habilitado e proprietários ou procurador. Ciso 4º. Croque elucidativo da edificação conforme o modelo no anexo 8 da íntegra desta lei. Ciso 5º. Documentação comprovatória da existente identificação conforme o previsto no artigo 18 desta lei, conforme certidão emitida pelo setor de cadastro no anexo 3. Ciso 5º. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ ou Cadastro da Pessoa Física, CPF, e na carteira de identidade com o número de registro geral do RG do proprietário. 7º. Documento comprovando a propriedade do imóvel devidamente registrado ou outro documento que comprove posse ou propriedade, ainda que não registrado, mas passível de regularização fundiária, mediante aprovação da Comissão de Regularização Fundiária. 8º. Documentos comprovatórios na área de existências, tais como planta aprovada, alvaraz, habite-se ou certidões. 9º. Termos de compromisso assinado pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida, nos casos de edificação ou sobre faixas no certificante, ocupação administrativa, instituição de servidão ou recuo previsto no inciso 4 do artigo 3º da Lei do anexo 4º. Parágrafo 1º. Mediante a verificação e documentação mencionada nos incisos 1 e 9 deste artigo, será expedido o componente certificado, baseado na declaração do interessado, para fins a testar. Parágrafo 2º. O certificado de regularização possui fins registrais, sendo de inteira responsabilidade do proprietário e de seu profissional, as condições de segurança, estabilidade, acessibilidade e salubridade do imóvel, conforme declaração no anexo 4º. Parágrafo 3º. Para emissão de certidão de conclusão de obras, autodeclaratório deverá ser apresentado termos de anuência anexo 5. Artigo 11. Artigo 11º. O proprietário ou possuidor de edificação que se enquadre no inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, deverá protocolar pedido por meio de processo administrativo, incluindo com a seguinte documentação mínima. Inciso 1. Requerimento específico devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel, conforme o modelo do anexo 9 da íntegra desta lei. Inciso 2. Declaração de regularização completa preenchida e assinada pelo proprietário ou responsável técnico, conforme o modelo do anexo 10, que integra esta lei. Inciso 3. Documentação comprobatória na existência de edificação, conforme o previsto do artigo 18 desta lei, conforme certidão emitida pelo setor de cadastros, anexo 3. Inciso 4. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou Cadastro da Pessoa Física, CPF, CNH, Carteira de Habilitação e da Carteira de Identidade, com o número de registro geral, RG do proprietário. Inciso 5. Documento comprovado a propriedade do imóvel devidamente registrado ou outro documento comprove posse ou propriedade, ainda que não registrado, mas possível de regularização fundiária, mediante aprovação da Comissão de Regularização Fundiária. Inciso 6. Projeto simplificado, conforme o modelo do anexo 11, que integra esta lei. Inciso 7. Anotação de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica, ART barra RRT, com o seu comprovante de pagamento assinado por profissional legalmente habilitado e proprietários ou procurador. Inciso 8. Em casos específicos, outros documentos exigidos pela legislação municipal, estadual e federal. Inciso 9. Termo de compromisso assinado pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida nos casos de edificação sobre faixas não edificante, ocupação administrativa institucional e servidão de recuo, previsto no inciso 4 do artigo 3º desta lei no anexo 4. Inciso 10. Certificado de licença ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para imóveis não residenciais acima de 250 metros quadrados, ou residenciais acima de 750 metros quadrados, e todos os multifamiliares, independente da metragem conforme disposto na Instrução Técnica nº 42 e no Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. O projeto simplificado, que trata do inciso 6 deste artigo, deverá conter os elementos gráficos e informações necessárias à análise, enquanto aos parâmetros técnicos e urbanísticos estabelecidos pela legislação vigente e os existentes no imóvel, compreendendo no mínimo. Implantação e identificação do lote e pavimentações à escala de 1 para 200 para boa interpretação contendo. Faixas edificáveis, áreas de preservação permanente, área permeável, área vegetal e outros elementos que comprometam a ocupação e aproveitamento da área. Dimensões externas do lote e edificação de recuo devidamente cotados. Identificação e quantificação da área existente e aprovada. Declaração que edificação atende exigências legais quanto ao lançamento das águas fluviais e localização do reservatório de retenção. Declaração que edificação atende exigências legais quanto à sensibilidade, exceto nas edificações unifamiliares. Declaração relativa ao sistema de esgotamento sanitário e utilização de água potável para consumo quando o imóvel estiver inserido na área de proteção aos mananciais e área de proteção permanente. Parágrafo 2º. As disposições internas dos compartimentos, as dimensões, as funções e o desempenho de edificação resultante da regularização são de responsabilidade do proprietário e do responsável técnico da obra. Artigo 12º. Não cabe ao município o reconhecimento do direito de propriedade dos imóveis e da atividade econômica instalada cujo deferimento do pedido não gera qualquer direito subjetivo à indenização ou retenção por bem feitoria. Artigo 13º. O proprietário ou possuidor justo título responde solidariamente com o profissional legalmente habilitado e vinculado à respectiva ART ou RRT pelas condições de estabilidade, acessibilidade, segurança e salubridade da edificação executada ao ser regularizada. Parágrafo único. O disposto no caputo deste artigo constará como observação na declaração do anexo 10 que integra esta lei. Artigo 14º. Para obtenção da regularização prevista nesta lei, após a executada vistoria prevista no artigo 16, não será admitida nenhuma modificação ou ampliação na edificação sob pena de indiferimento do pedido integral ou competente ação demolitária cabível, após os trâmites fiscalizadores legais, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei. Artigo 15º. O pedido de regularização não possui efeito suspensivo das possíveis ações fiscais existentes, especialmente as multas lançadas em dívida ativa, devendo estas serem cumpridas pelo suposto infrator, independentemente da conclusão final da análise do seu pedido. Artigo 16º. Após o protocolo do pedido, o município, por meio de Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, efetuará a vistoria técnica para verificação da conformidade, construção e regularizar, com o projeto apresentado nos casos de regularização completa. Parágrafo 1º. Para os casos de regularização automáticos e simplificada, não haverá vistoria, apenas conferência com cadastro municipal, salvo nos casos em que a área declarada não coincidir com o cadastro imobiliário, sendo então necessária a vistoria competente, cobranças e emolumentos. Parágrafo 2º. A vistoria técnica realizada por esta Prefeitura deverá ser de conferência somente das medidas externas do imóvel, sendo as medidas internas do imóvel de responsabilidade do proprietário e do técnico responsável. Artigo 17º. A comprovação da existência da edificação construída até a data de vigência desta lei poderá se dar por meio de apresentação e análise de qualquer um dos seguintes documentos. Parágrafo 1º. Lançamento do cadastro imobiliário municipal com identificação da área tributada. Parágrafo 2º. Imagem de satélite oficial da data. Parágrafo 3º. Levantamento aerofotogramétrico do município ou de outro órgão oficial por ele reconhecido. Parágrafo 4º. Qualquer documento oficial expedido pela administração municipal que comprove a área construída, tais como notificações ou embargos relativos à construção. Parágrafo 5º. Outras solicitações da municipalidade por meio de procedimentos administrativos que comprovem a área construída. Parágrafo 6º. Outros documentos idôneos a critério da administração pública. Parágrafo 1º. Para os casos de regularizações automáticas e simplificada, a comprovação da pré-existência dar-se-á prioritariamente por meio de cadastro imobiliário, podendo ainda valer-se de documentação mencionada nos incisos 1 e 6 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em atendimento ao relevante interesse social envolvido, serão consideradas concluídas as edificações que, na data do início de vigência desta lei, apresentam-se com as paredes erguidas e cobertura executada. Artigo 18º. A comprovação da existência da área permeável e vegetada do imóvel, inserida em área de proteção aos mananciais, em ambas a modalidade de regularização, poderá se dar por meio da apresentação de análise de qualquer um dos seguintes documentos. Inciso 1. Imagem de satélite oficial datada. Inciso 2. Levantamento aerofotogramétrico do município ou do outro órgão oficial, por ele reconhecido, no qual deverá constar na referência da data do voo. Inciso 3. Fotos da área permeável e vegetada constante no imóvel. Ou, inciso 4. Outros documentos idôneos a critério da administração pública. Artigo 19º. As edificações que serão beneficiadas com regularização simplificada e completa, que possuirão a área construída superior ao coeficiente de aproveitamento básico, serão condicionadas ao recolhimento de outorga onerosa, que incidirá sobre o excedente da área construída ou regularizar. Artigo 20º. O coeficiente básico ser considerado será de acordo com o zoneamento onde o imóvel está inserido, conforme anexo 12. Artigo 21º. Os pedidos de regularização referentes a esta lei serão analisados previamente pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, para verificação do estoque do potencial construtivo, cálculo de taxa total de aprovação e verificação documental, na sequência e em termos. Este será encaminhado à Diretoria de Tributos para o lançamento do valor contra a partida financeira. Parágrafo 1º. Com o cálculo efetuado à contrapartida financeira correspondente à taxa de aprovação do projeto de regularização, o processo retornará para a ciência e a concordância do interessado. Parágrafo 2º. Caso não haja concordância quanto ao valor calculado pelo interessado e esse desistir da regularização, consequentemente estará sujeito a ações fiscais pertinentes e aplicadas pelo município. Artigo 22º. A contrapartida financeira corresponde à taxa de aprovação do projeto de regularização. Parágrafo 2º. Primeiro, a contrapartida financeira prevista no caput deste artigo deverá ser paga da seguinte maneira. 20% de entrada do projeto apresentado no comprovante de pagamento do ato do protocolo e 80% restantes deverá ser lançado na retirada da aprovação, sendo possível o parcelamento deste valor em até 12 parcelas, desde que o mínimo das parcelas não seja menor que R$ 27,85. valor atualizado anualmente conforme o Código Tributário Municipal. Fica facultado ao contribuinte o pagamento total a da contrapartida financeira, se assim desejar, no ato da entrada do projeto, apresentando o comprovante de pagamento no ato do protocolo. Parágrafo 2º. A primeira parcela ou a parcela única da contrapartida financeira vencerá 15 dias após a constituição do lançamento da quitação e condições para prosseguimento da emissão do documento solicitado. Parágrafo 3º. As taxas relacionadas a esta lei serão corrigidas anualmente mediante a aplicação do índice de preços ao consumidor amplo especial e outro índice que venha eventualmente substituí-lo. Artigo 23º. Para os imóveis aptos à aprovação de regularização no ato da emissão da certidão da aprovação ou alvará de regularização, também serão emitidos as certidões de conclusão ou alto da conclusão ou habite-se do imóvel e suas dívidas taxas de acordo com o Código Tributário Municipal. Artigo 24º. O processo poderá ser indeferido com a perda do direito se não houver manifestação do interessado após 45 dias contados da data do último comunique-se, ao qual será informado por meio digital ou publicação edital, prosseguindo-se após com trâmites de fiscalizatórios pertinentes. Artigo 25º. O município, ao emitir o comunique-se ao interessado, poderá valer-se das formas públicas no jornal do município e e-mail e ainda pela consulta do sistema e processo do município. Artigo 26º. No caso de deferirmos no pedido da regularização, poderá ser solicitada a reconsideração do despacho devidamente justificada no prazo de 30 dias contados da data da comunicação e do identificamento por uma das formas previstas no artigo 24 desta lei, inclusive pela publicação edital e órgão oficial do município. Parágrafo único. A consideração de despacho se altera exclusivamente a possibilidade ou não da regularização da edificação, devendo ser respeitados os valores e a forma de pagamento da contrapartida financeira. Artigo 27º. Havendo o indiferimento do pedido de reconsideração do artigo 25 desta lei, o processo do administrativo que trata da regularização não será mais objeto de análise para fins de regularização e a fiscalização será informada da decisão prosseguindo-se as medidas fiscalizatórias cabíveis. Parágrafo único. Caso persista o interesse de regularização e edificação, deverá ser formulado um novo pedido mediante a apresentação da documentação completa e dentro do prazo legal desta lei, submetendo-se o novo reconhecimento da contrapartida financeira. Artigo 28º. O município procederá depois de finalizar o procedimento de regularização à disponibilização do projeto aprovado ao varais certidões. Artigo 29º. O pagamento da contrapartida financeira não isenta o requerente do pagamento dos demais impostos, taxas ou preços públicos devidos. Artigo 30º. Qualquer alteração e edificação posterior à abstenção e à regularização nos termos desta lei deverá adequar-se às critérias normas e legislações que se trata do Código de Edificações e Licenciamento Urbano vigente, ficando sujeito a penalidades previstas nas mesmas. Artigo 31º. O requerente proprietário ou possuidor responderá cível e criminalmente pela veracidade da documentação apresentada, bem como todos o declarado. Parágrafo único. Equipara-se ao proprietário ou imóvel possuidor justo título independentemente do registro do registro de imóveis, conforme disposto do inciso 7 do artigo 10 desta lei. Artigo 32º. Os casos omissos e eventualmente conflitantes desta lei serão analisados pelo Conselho Municipal de Política Urbana. Artigo 33º. Não incidirá a cobrança de contrapartida financeira sobre áreas anteriormente regularizadas já com a BITSE, visto a certidão de conclusão de obras ou alvará da planta de conservação de pavimentos expedidos ou aprovados. Artigo 34º. Durante a vigência desta lei, o município dedicará espaço publicitário de notícias do município concombinantemente no site do município de piedade para divulgação do plano de regularização das obras. Artigo 35º. As áreas edificadas e regularizadas nos termos desta lei inexistentes no cadastro fiscal imobiliário deverão ser cadastradas após a historia realizada para a emissão de certidão de cadastro, documento esse necessário para aprovação de regularização. Parágrafo único. No ato da emissão da certidão de cadastro do imóvel, deverá ser emitida a numeração predial. Artigo 36º. Para imóveis passíveis desta aprovação, fica a autoridade administrativa competente a autorizar o proceder ao lançamento retroativo ao imposto sobre propriedade territorial urbana relativo aos cinco últimos exercícios a partir da data respectiva da aprovação conforme o Código Tributário Municipal. Artigo 37º. São partes integrantes desta lei os seguintes modelos. Requerimento padrão para regularização automática. Requerimento padrão para regularização completa declaração de regularização automática. Certidão de cadastro do imóvel. Declaração de regularização simplificada. Declaração de regularização completa. Modelo de cloqui elucidativo para regularização simplificada. Modelo de projeto para regularização completa. Termo de anuncia de vizinhança. Termo de compromisso para ocupação da FNA ou recuo frontal com isenção de ônus ao município. Modelo de declaração proprietários distintos. Modelo de cálculo de coeficiente básico a ser considerado. Artigo 37º. Aplica-se o disposto do artigo 35º desta lei aos processos atualmente em curso referentes a pedidos de regularização de área edificada requerida nos termos da lei municipal e suas alterações, executando-se aos casos de lançamento, atributos e já contribuintes até a data da publicação desta lei. Artigo 38º. A aplicação do disposto nesta lei não implica na restituição de quantias pagas. Artigo 39º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação, produzindo efeitos após decorridos 20 dias desta data e revogadas disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Pedade, 19 de novembro de 2020, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 17, de 30 de novembro de 2020, da denominação à Rua Bairro Paulo Zimendes, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei. Faça saber que a Câmara Municipal de Pedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A rua projetada sem saída, que se inicia na Rua Gilberto de Moraes Poli, no loteamento Butuca, bairro Paulo Zimendes, passa a ter a seguinte denominação. Rua Robson de Oliveira. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente lei correrão a conta da dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Justificativa. Sr. Robson, durante sua curta passagem por esta terra, pois o deixou muito jovem, foi um homem honrado, foi casado com Andressa Silva de Oliveira, pai de Isabela, foi gerente da loja de Ana de Piedade, homem religioso, foi cooperador na Congregação Cristã do Brasil, merecedor desta justa homenagem. Penário-Veador Roberto Rolim da Silva, 30 de novembro de 2020. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Projeto de lei nº 51, de 23 de novembro de 2020, da denominação à praça localizada na Avenida Raimundo Nonato Leite. José Tadeu de Resende, prefeito municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A praça localizada na Avenida Raimundo Nonato Leite, na marginal esquerda do Rio Pirapora Centro, passa a ter a seguinte denominação. Praça Carlos Paz, barra. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessária. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as exposições contrárias. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de novembro de 2020. José Tadeu de Resende, prefeito municipal. Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição do senhor vereador. Os projetos serão encaminhados a procurar a jurídica da Câmara e a seguir as comissões competentes para seus pareceres. Em virtude do nosso horário limitado hoje, nós deixamos eleito novamente o treinamento, o requerimento e as indicações dos senhores vereadores. E outro projeto também, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal, FUNBEM, Pro Animal, fica fora também para a próxima sessão. Noção. Noção. Não é decreto, não é decreto? Não é decreto, não é decreto. Não é decreto, não é decreto, não é decreto. Não é decreto, não é decreto, não é decreto. 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 Não é decreto, não é decreto, não é decreto. Não é decreto. Não é decreto, não é decreto. Não é decreto, não é decreto. Não é decreto. Não é decreto, não é decreto. Não é decreto. Não é decreto. Não é decreto. Não é decreto.